Esse foi o Pintar Roxo do Tibete, ou Kakar Podakus Roborovski, uma espécie localizada no Tibete, possui em tom de 3 a 14 centímetros de comprimento. É uma espécie que se alimenta basicamente de sementes. Sua característica é que se alimentam diretamente no chão. Até a próxima, tchau tchau! 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 Tchau!